Como é que é pessoal? Daqui fala o Carregas e estou aqui com o meu colega Sérgio Lundo, o ermita das precisões e hoje vamos ter um jogo de stick aqui em quarteira. Vamos começar aqui o desafio, vai ser o Sérgio a fazer o set agora. Qual é que é o challenge? Ok, o challenge é stick, safety e stickar aqui neste muro. Já treinámos, já estamos a feicar um bocado o vídeo, mas já. Ainda ninguém stickou concretamente, portanto é válido. Ai, stickou mesmo. Mesmo à primeira. Pressure on. Ele também já treinou isto. Onde quiseres. Manacrizar. Eu obviamente perdi este desafio, mas isto foi mais por aquela questão de orgulho, de completar o desafio. Agora sem lá. O desafio para esses aqui, daqui deste, para aquele pino. Vamos lá ver, tenho os pés um bocadinho mais pequenos que ele, pode ser como sabe. E aí, para lá. Oh! Olha aí, perdi. Vou tentar também. Vamos lá ver. Estou contente porque eu também queria experimentar outra vez. É uma chance de me redimir agora. Lindo! Estou satisfatório. Aguentei-me. Tenho a minha letrinha ainda. É o 7 do Sérgio. Aí está. Agora vou ter que fazer também. Ok, eu já vou em ST. O Sérgio vai em O0. Agora é o meu set. O que é que eu posso fazer? Este gajo é bem melhor do que eu em tudo que é precisões. O que é que eu faço? Ok, vou experimentar fazer este set. Como eu já tenho uma vantagem de uma tentativa. Vou tentar fazer este daqui. Para ali. Para ali. O candajar dá mais. Ele está quase parado. Ele agora vai fazer. E vai esticar ao primeiro. Ou não? Ah, queres ver? Queres ver? Eu chamo-te. Eu vi esse passinho. Vai, dai lá. Esse passinho, vai. Meu set, meu set. Merda. Subestimei. Subestimei. Bem. É mesmo essa força. Será que eu tenho hipótese agora? Será que eu consegui mandar a primeira letra ao Sérgio? Olha lá. Um S. S de Sérgio. Até fica bem. Bosta. ST. O. Zero. Ok. Ai, eu nem acredito. Juro-te que eu perdi a minha shot. Não. Não. Fazes na boa. Em vez de experimentar as fazer. Bater com os dois pés. Fazer tipo. Um. Dois. Como se fosse um 180. Assim. Enquete. Eu vou manter fiel a este. Será que é agora o que eu consigo? Será que eu consigo dar uma letra ao Sérgio? Um. 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 bem Lazy precisão mais um bocadinho bem perfeitinho bora 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 ahhh quase o que é? dá-lhe ah tu consegues mais olá jbops ah não caga a letra mesmo assumiste a letra? não 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 só foda um anso Sérgio uma mudançazinha de spot agora ver se se aqui neste spot eu tenho mais hipóteses de conseguir trombar ali o Sérgio ah ah bem olha o Sérgio vai fazer o set este Trisic Cipri de um lado para o outro tanto faz vai treinar ali ui estou em eficácia em bateria e aí e aí caralho caralho e aí vem caralho vai toma caralho caralho crime caralho 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 de